No próximo capítulo da novela Quando Chama o Coração. Dias de Op-Valei, parte 2. Os residentes de Op-Valei, continuam a desfrutar do primeiro Op-Valei da ex-festival, embora com um visitante indesejado inesperadamente ainda na cidade, todos estão se reunindo, não apenas para comemorar, mas para ajudar um dos seus. Nathan descobre que Jeffrey planeja perguntar sobre o trabalho que May tirou dele na farmácia. Ele e May poderiam administrar a farmácia juntos. Ao ouvir a notícia de que Jeffrey é marido de May, Elizabeth corre até o salão para contar a Lucas. Porém, ele já sabe. Lucas dá um beijo, mas Elizabeth só lhe dá um beijo na bochecha, punição por não ter contado a fofoca antes. Elizabeth verifica Nathan, que está do lado de fora da farmácia. Ele não está gostando de ser o assunto da cidade. Elizabeth conta que as pessoas se preocupam com ele, e está tudo bem, se ele se preocupa com May. Só então, eles avistam Jeffrey indo em direção a May. Assim que vê Nathan observando, ele recua. Na farmácia, Nathan pergunta a May, o que aconteceu com Jeffrey. May, foi aprendiz de Jeffrey enquanto cursava medicina. Quando ele queria mais do que amizade, começou a contar a todos que estavam noivos. May finalmente deixou Chicago depois de descobrir, que havia solicitado uma certidão de casamento falsa. Ela veio para Op Valley depois de descobrir sobre a vaga de farmacêutica. Nathan acredita em May, mas eles ainda precisam de provas do erro de Jeffrey. Lee, vestido de Romeu, encontra Icão e tenta reparar seu editorial severo. Icão o ignora. De volta ao escritório, ele admite a Rosemarie, que não percebeu que a caneta era mais poderosa, do que a espada em relação ao golpe em Icão. Rosemarie percebe que seu trabalho tem um grande impacto nas pessoas, dando-lhes uma enorme responsabilidade. Lucas encontra uma professora rurão no quadro de avisos, procurando livros. Ele para, se apresenta e explica, que Elizabeth pode ajudá-los. Bill está emocionado com a notícia, de que Nini e Josep, assumiram a propriedade do café. Eles comemoram com Sidra. Bill deve pedir licença depois de começar a tossir. Lá fora, ele percebe que está tossindo sangue. Na enfermaria, Fight e Molly insistem que Bill vá à Union City, para fazer o teste de pneumonia. Enquanto Fight vai à enfermaria, para pegar suprimentos para ajudar Bill, ela encontra Nathan prendendo May, enquanto Jeffrey exigia que Nathan a levasse sob custódia. Lucas assume a aula de Elizabeth, enquanto ela conversa com a professora rural, Marie, no salão. Elizabeth descobre que Marie mora muito longe da cidade, para reunir materiais para as aulas. Elizabeth já esteve na mesma posição e acha que pode ajudar Marie. Enquanto isso, Lucas lidera a turma em uma aula de inglês fascinante, que inclui jogar uma bola de beisebol. A turma gosta de seu estilo de ensino. Na prisão, Fight está sentada ao lado da cela de May. Ela se desculpa, sentindo que é culpa, dela que Jeffrey a encontrou, quando ela ligou para ele sobre o trabalho de farmacêutico. Fight volta para a enfermaria para verificar Bill. Na enfermaria, Molly descobre que Bill está com um hematoma devido à briga com Jeffrey. Fight avisa Bill para tomar seu remédio para tosse, e ir com calma, pois ele pode estar com uma costela quebrada. Ela não pode ter certeza, porque não tem uma máquina de raio-x. Mais tarde, Nathan encontra Bill na prisão, com uma overdose de xarope para tosse, e conversando bêbado com May. Bill diz que sua ex-mulher também o seguiu até Op Valley. Só então Nathan recebe uma ligação do inspetor-chefe Argraves sobre as acusações de May. Argraves recebeu um telefonema do prefeito de Chicago pedindo que May fosse transportada de volta para Chicago. Minni se prepara para o jantar de ação de graças. Emma chega cedo para seu turno. Elizabeth chega para ajudar no jantar, e para ouvir a boa notícia, de que Minni quer, que Emma mantenha seu emprego e alugue um quarto no andar de cima. Emma está grata por poder ficar em Op Valley. Lei publica um editorial positivo sobre ICAM. Rosemaria está orgulhosa dele, e diz que talvez um dia Lei concorra novamente. Lei garante a ela que não o fará. Quando Bill sai da enfermaria após um check-up, ICAM chega e pede a Fight, para se juntar a ele na igreja. ICAM afirma que ficou surpreso por não ouvir uma piada do 1º de abril de Bill. Bill afirma que nunca se sabe, ele pode ter enganado a todos. Na prisão, Nathan está liberando May de sua cela quando Jeffrey chega. Ele acha que May irá para Chicago com ele, mas Nathan tem outras novidades. Natan encontrou a verdadeira certidão de casamento de Jeffrey com uma mulher em Louisville. Jeffrey finalmente vai embora. May agradece Natan com um abraço. Na igreja, Joseph conduz um lindo culto, que termina com ele pedindo a todos, que se dirijam ao salão para o jantar de ação de graças de Elizabeth. Lippley já que grita. Vamos comer. Enquanto todos se dirigem ao salão para jantar, encontram uma linda árvore de Natal na frente. A surpresa faz a cidade cantar canções de Natal. No entanto, eles não sabem quem montou a árvore. Perto de seu escritório, Bill sussurra. 1º de abril. E aí E aí E aí E aí E aí